Bom dia, moças e rapazes! O dia amanheceu lindo, então nós decidimos ir fazer o passeio de barco hoje, olha como é que tá bonito, olha isso gente, atrás de mim tá bonito o dia, tá lindo, estolarado, não tá mormaço, tá bem assim, bem bonito mesmo tô muito feliz, Deus é bom, que eu estava pedindo ali pra Deus pra fazer sol, pra gente conseguir fazer uns vídeos bem legais pra vocês então pessoal, a gente tá saindo daqui agora, estamos indo lá pro local onde nós vamos pegar o... dar um passeio de barco e lá eu filmo mais pra vocês, tá bom? Continue acompanhando Estamos sentados aqui no porto, esperando pra embarcar Aonde foi parar o nosso juízo? Irmãos são quatro da manhã, daqui a pouco liga o síndico, será que tem como glorificar? Baixinho Sei que tá bom, mas os vizinhos tão ouvindo Era pra ser só um cultinho, virou reteté Vamos acordar esse prédio, falar de Jesus pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente tá entrando no manto de novo Vamos acordar esse prédio, falar de Jesus pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente tá entrando no manto de novo, de novo, de novo, de novo Deixa o povo saber que nós curte o poder E os problemas a gente resolve depois Hoje é dia de orar pela vizinha fofoqueira Hoje é dia de orar pela vizinha barraqueira Vamos acordar esse prédio, falar de Jesus pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente tá entrando no manto de novo, de novo, de novo, de novo Saindo aqui agora, passeio de barco Dá um pouco de ânsia de bom Tem crente que me paguei só pra ver mulher Tá dando balançado, né? Acho que vai melhorar Ou piorar, né? Eu não sei Tem crente que come doce de cósmica da minha Se você sai pra curtir toda noite Tendo que dançar com mais de oito Mas de hoje é só Vi que tu estava bebendo e fumando Triste esse caminho que tu foi Tu parece animada, mas sei que não tá Rapazes se cercando, querendo ficar Sei que era aceitar, mas isso é puro impulso E aí galera, estamos no bote A imagem ruim é porque eu tô com a capinha de proteção Bom pessoal, nessa praia que é muito importante vocês estarem com bastante atenção porque vocês são fiscalizados pela Marinha do Brasil Então tem que obedecer as normas da Marinha, tá pessoal? Vocês podem observar que o pessoal tá tomando banho lá no cantinho da praia após as boias amarelas, ali que é a área de banho de vocês E pra quem vai fazer mergulho de máscara de norte É lá no cantinho da praia, a parte mais escura Vocês vão estar observando ali E também vou estar ensinando pra vocês, pessoal Como vocês vão descer do bote com segurança Ele encalha com a parte de trás Pessoal, a gente vai desmarcar aqui na Avisão do Nome É uma praia fiscalizada pela Marinha por ser a praia mais limpa do Brasil Vamos lá, a gente vai descer aqui agora Não vai ter que comer alguma roupa Morremos de peso Aula aí Aula aí Aula aí Muito, 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 muito bonito aqui Olha a água Meu Deus do céu Vamo lá comigo Vem olhar a água Vem olhar a gotilha Pessoal, podem retirar as folhas e botar no fundo do bote Descemos do bote Senta gente Lindo demais Nossa Água cristalina Não tem uma água tão limpa Bora Galera, não sei se vocês estão vendo aí, ó Eu acho que Aguentar só um pouquinho Pra vocês verem o quanto a água é limpa Não sei se vai estar mesmo Vai ter que ver aí, mas... Se... 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 Você está perdida em um labirinto Você está perdida em um labirinto Precisando ler o que nos foi escrito Se você soubesse que ele quer ser seu amigo Colabore Corre e vem me dar um abrigo Ele quer te livrar das mãos do inimigo Ele quer te livrar das mãos do inimigo Mas reclamar ao Espírito E dizer que está perdido Se você se sentir cansado Está desesperado Bem desanimado Coração amargurado Saiba que seu coração com Cristo fica bom De felicidade ele te enche Isso é bom Beijava muitas bocas pra encontrar felicidade Agora eu quero ver cadê as suas amizades Sinto te dizer mas isso tudo é pra mim Pedra do macaco Aonde eu não estou? Seu melhor amigo Não te abandona Sempre está contigo Arra de bobeira Corre bem depressa Que apesar de tudo ele não te abandona Sinto a passivo Ah agora eu vi pessoal Olha aí ó Aí viu só a pedra do que fez uma água Aqui do lado direito da embarcação Corre pra Jesus Que não tem mais certeza Jesus Cristo Essa peça aqui é muito ligada Bom pessoal ela não é sustentável da azul Porque no lado da tarde quando falam que é do ponto O sol reflete na água E água por sua vez aflexa nas paredes das grutas Deixando aí o fundo da gruta Faltou um azulado Então pessoal chegamos aqui na prainha Do pontal da talanha Bem conhecido também esse campo turístico A gente está tentando ele dar descicadinhas Morrendo de preguiça de subir descicadinhas Mas eu vou lá pelo menos fazer uma foto E dar uma filmadinha lá pra vocês E aí Com o que? E aí Vamos lá. 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 Gente, eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.